Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Estou aqui com o professor Chelsea Dídeo, do PT. O professor esteve recentemente, ontem, foi domingo, numa atividade na Barra do Ribeiro. Professor, nos conte um pouco mais sobre isso, sobre essa atividade que ocorreu lá. Ontem nós tivemos na Barra do Ribeiro, caros companheiros e companheiras, numa atividade chamada Lula Livre. O Partido dos Flores da Barra do Ribeiro fez um convite para a região, e nós estivemos lá participando, levando o Partido dos Flores de Tápias para essa atividade. Ontem estava lá nosso companheiro Paulo Pimenta, deputado federal, líder do partido na Câmara, e também um dos grandes defensores do companheiro Lula em todo o país. Ontem, nessa atividade, foi reforçado, mais do que nunca, a vontade do povo. A vontade do povo é ter Lula como candidato. Nós, enquanto força partidária, enquanto militante político, estivemos lá para dizer que nós também apoiamos a candidatura do companheiro Lula, porque Lula é um preso hoje político, das instâncias que não aceitaram aquela derrota do candidato da elite, e se posicionaram contra a companheira Dilma, e veio todo o processo que culminou com essa questão hoje que nós estamos enfrentando nos debates, e que culminou, inclusive, há poucos dias atrás, onde um juiz de férias interveio numa decisão que estava sendo tomada para que fosse recebida a justiça. Entendemos, companheiro João e amigos aqui de Tápias, que o momento que se avizinha até o dia 15 de agosto é de intensa luta, intensa debate com a comunidade, para reforçar que Lula é o nosso candidato, é o candidato do povo, e o povo, mais uma vez, deve ser ouvido. E a forma de ouvir o povo é nas urnas. Ontem, no final de semana, também houve uma série de atividades em todo o país, inclusive a maior, que talvez seja a mais expressiva, foi no Rio de Janeiro, com 50 mil pessoas no Festival Lula Livre. Professor, essas mobilizações e o fato do Lula estar preso, e ao mesmo tempo estar crescendo nas pesquisas, hoje ele já bate a 40%, 41% dos votos. Qual é a expectativa do PT com relação às eleições, essa situação jurídica, e como é que o PT avalia esse crescimento da candidatura do Lula, ao mesmo tempo que tem ataques aí, a gente vê nas redes sociais, muito fortes ao Lula, o Lula estando preso e crescendo nas pesquisas. Esse é um reflexo, João, das políticas sociais de inclusão, que o campo, que o quadro político, que as instâncias partidárias estiveram à frente do nosso país, levaram para a população. A inclusão social do jovem na faculdade, a inclusão social de pessoas que não tinham médicos nas suas comunidades e tiveram com mais médicos, a possibilidade de pessoas que tinham uma renda baixa e conseguiram adquirir essa casa através do Minha Casa Minha Vida. Isso são políticas sociais de afirmação que demonstram que o PT, que o Lula, que a Dilma, mesmo que tenham cometido algum deslize, como fazia parte da composição do governo de vários partidos, mas, assim mesmo, a afirmação, isso se comprova hoje. Porque hoje, após o golpe que tirou a Dilma, a gente tem que se perguntar o que melhorou na minha vida, o que melhorou na vida dos meus familiares, o que melhorou na vida dos meus amigos, com a política hoje do governo federal, onde o PSDB, estando no governo, junto com o MDB, o que mudou com a reforma trabalhista, que diziam que iria melhorar a vida de quem está desempregado e iria ter uma questão de emprego. Onde é que está isso hoje? Isso não ocorreu. E é por causa disso, João, que a população quer, de novo, ter a possibilidade de votar no Lula, porque foi ele que trouxe a esperança para a população brasileira. Professor, está assumindo o Partido dos Trabalhadores, a presidência do Partido dos Trabalhadores em TAPES. Como é que está o Partido em TAPES, para nós concluirmos essa entrevista agora? Qual é a expectativa de construção do partido aqui no município, esse ano, ano eleitoral? Exato. Nós, após um período que a gente esteve com o partido sem estar, digamos, em uma organização efetiva, a gente agora recompôs essa direção, onde estamos na presidência do partido, conduzindo pelos companheiros, companheiras que militam no partido, junto com outros companheiros, onde nós pretendemos unir essas forças do campo progressista de esquerda, que pensam na área social, que estão alinhadas na questão do Miguel Rosseto aqui no Estado, do senador Paulo Paim, lá em Brasília, e junto com a candidatura do Comer Lula, fazer um trabalho que possa vir, se somar com essas políticas que nós já tivemos no passado, com a Dilma e com o Lula, e nós aqui em Tápias, de forma orgânica, com os companheiros e companheiras que quisessem somar o partido, quiser vir militar nos fases também do PT de Tápias, também pode nos procurar, vir defender Lula, defender a inclusão social e se filiar ao nosso partido aqui em Tápias. Nós estamos propensos a crescer o nosso município, porque a defesa do PT, a defesa do Lula, também precisa ser feita em Tápias com pessoas que entendem que Lula livre é a opção de melhoria para a população brasileira. Mas seria isso, então, professor? Obrigado. Assumindo o PT agora, vem uma campanha política aí pela frente, assumindo, juntamente com alguns companheiros e companheiras, a direção do PT nessa reconstrução do partido no município. Está aberto a filiações, organização da campanha agora, e Lula, candidato a presidente. É isso? Então, eu quero agradecer esse espaço, João, para reforçar a atividade no dia de ontem, a Aníbal Ribeiro, o nosso companheiro Luciano, que é presidente do PT Municipal da Barra, agradecer também ao deputado Paulo Pimenta, que esteve lá levando a sua mensagem, trazendo a atividade do Paraná as falas do Lula, e dizer que, mais do que nunca, o nosso candidato, o nosso companheiro Lula, estará sendo registrado no dia 15 de agosto, na grande mobilização do país, para que possa ser registrado, e a população depois vai escolher qual o melhor candidato para o país retomar o seu crescimento e a sua política de inclusão social. Por isso é Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre.